Tadam! Tudo bom, pessoal? Vamos lá! Apareceu aquele cara... Aquele cara que passa no filme. É não, que o relógio estava descendo. Vamos lá! Olá, tudo bom? Vamos direto para o assunto. Vamos falar da nossa amiga Buderless. Vamos ver como que foi os rendimentos. Vamos direto ao rendimento. Você entrando na Buderless, todos vocês que entraram na Buderless, aqui, ó, meu conteúdo. Aqui você vai pegar e ver todas as matérias que um dia você fez, tá? Ó, você, na Buderless, você pode criar matérias em vídeos. Tadam! Não tem edição, né? Aí eu faço... Aí eu faço ao vivo aqui. Matérias em artigo. Artigo é texto, tá? E matérias em jogos. Eu fiz, né? O jogo, eu fiz. Tadam! Só que eu não trabalhei tanto com os jogos, né? Ok, vamos lá. Então, você pode ganhar de três formas na Buderless, tá? Você quer um publisher. Então, você pode ganhar compartilhando vídeos, compartilhando artigos ou compartilhando jogos. Se eu não estou enganado, hoje, os vídeos estão pagando em torno de um dólar e dez centavos. Qual foi a última atualização aqui? Um dólar e cinco, o CPM do artigo. O CPM do artigo está a um dólar e cinco centavos hoje, tá? O CPM do vídeo, um e quarenta. Então, um dólar e quarenta. O CPM é o quê? Para você que não sabe, você está chegando no primeiro tutorial meu. Ó, coisa linda. Glória a Deus por esses pássaros lindos. E para você também que está aqui assistindo, tá? Eu te abençoo. Te amo. Vamos lá. É claro que te amo, porque você está assistindo. Você está me incentivando a fazer uma coisa que eu relutei por muito tempo. Vamos lá. Então, você pode ganhar dinheiro de três formas, certo? Então, você pode ganhar dinheiro, trabalhar, né? Você pode trabalhar publicando vídeos. O CPM de vídeo está em torno de um dólar e quarenta centavos hoje. O CPM de artigo está um dólar e cinco centavos, é dez. Eu acabei de ver agora, né? E o CPM de jogos, três dólar. Três dólar, ou seja, são vários bônus, tá? Depois eu vou estar fazendo um tutorial. Faz o seguinte, você que tem dúvida, entra em contato com o meu WhatsApp, depois eu te explico direitinho. E, ó, de graça. Ó, Lopes, tem que comprar algum curso aí? Não, 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 não. Não é de graça. Mas o que você ganha com isso, Lopes? Vai ver o que a gente ganha com isso. Semeia. Semeia. Aqui no meu quintal, nós temos... Se eu não me estou enganado, era dizer 15 plantas frutíferas, árvores frutíferas. Já plantamos no ano passado, compramos grandes, já começou a dar fruto, entendeu? A lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para o que interessa. Então, hoje eu não lembro mais, porque faz uns dias, faz um tempo que eu não tenho trabalhado com jogos, tá? Mas, e em breve, nossa equipe vai estar totalmente montada, a gente vai conseguir atingir muitos setores do mercado. Eu tenho falado para muita gente, muita gente grande do mercado, pessoas que têm páginas de um milhão, pessoas que têm dois, três, cinco, dez milhões de seguidores, tanto no Instagram, como no Facebook, ou em grupo do Facebook, que às vezes essas pessoas, principalmente as pessoas que não trabalham com infoprodutos, só trabalham com tráfego, só trabalham com tráfego de notícias, trafego de notícias, distribuição de notícias, divulgação de notícias. Geralmente as pessoas não ganham nem 30% do potencial que poderiam ganhar, né? Então, hoje nós não trabalhamos com jogos, mas nós já chegamos a trabalhar com jogos. Eu lembro que, além do CPM de 3 dólares, ainda tem 20% acima de um certo setor, 30% acima de outro certo setor. Então, lá na frente eu vou estar falando mais sobre isso, tá? Essa aula, essa aula não é sobre isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, aqui você vai criar os seus conteúdos. Então, você pode trabalhar, ganhar o seu dinheiro dessas três formas. Aqui, meus ganhos, tá? Eu não vou mostrar quanto que eu ganho, tá? O quanto que eu ganhei. Nossa, Lopes, mas eu queria tanto ver quanto você ganhou. Dizem que você ganhou 2 milhões na Bouldera Lessa. Ô, Patrícia! Você está ouvindo aí? Ai, ai, ai. Dizem, dizem que eu ganhei 2 milhões na Bouldera Lessa. Não, eu ganhei misericórdia. Queria eu se eu tivesse ganhado isso. Não ganhei nada. Não ganhei muito, 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 muito menos. Entendeu? Mas eu não estou aqui para falar quanto que eu ganho. Estou aqui para falar que você pode ganhar, ok? Quem me conhece pessoalmente, quem me conhece aí de... Eu já vivi em 5 estados desse país, 5 estados do Brasil, eu já vivi, tá? Então, quem me conhece de um desses 5 estados, conhece os meus princípios e valores. Aqui são as informações e... Informações e... Informações... Faz assim, eu vou falar quantos que eu ganhei, tá? Fique até o final do vídeo que eu vou falar quantos que eu ganhei, tá? Informações e rendimentos. Informações e rendimentos. Informações e rendimentos que você... Hoje, né? Hoje de manhã. Eu não tenho publicado, porque eu tenho trabalhado com outras áreas também, né? Então, vamos lá. Então, quando você publica, vem aqui, ó. As informações e rendimentos das suas matérias. Entendeu? Não só da matéria, mas dos artigos... De vídeo, né? Vamos lá. Aqui vem as informações e rendimentos dos vídeos, dos artigos e dos jogos, tá? E... Conteúdos populares, os vídeos maiores... Os maiores vídeos que viralizaram no dia atual. Você fala, Lopes, aqui tem bem pouquinho pra mim. Por quê? Porque a Bodeleza, ela trabalha de um segmento escalável, tá? Se não aparecem muitas matérias pra você, é porque... No primeiro momento, você entra com as matérias de igual nível das pessoas que têm aproximadamente os mesmos tráfegos que o seu. Pesquisa. Aqui você vai pesquisar sobre matérias. Isso aqui é fantástico, o que a empresa coloca. Violações. São matérias que os redatores fizeram que não podem ser publicadas, ok? Matérias que vão contra várias políticas do Facebook, como da própria plataforma. Atividade por tempo limitado. Bônus, né? Seria bônus. Ela coloca aqui. Recompensa. Isso aqui, ó. Tem várias recompensas aqui. Que eu já cheguei a ganhar. Aqui eu ganhei 6 dólares e 40 de recompensa. 2 dólares. Faz tempo, né? Mas... Ó. 10 dólares de recompensa. E aí vai. Desculpa, tá? Por... Tá, com o pegar. Aqui eu tenho um saldo de 79 dólares e 21 pra receber. Desculpa. Aqui é os seus pagamentos, tá? Isso aqui foi os últimos dias que eu recebi. Notificações. As notificações. Fica aí que eu vou te falar quanto que eu já ganhei na empresa. Notificações. Rank de usuário. Aqui, ó. Você clica hoje. 15 dólares. A maior pessoa hoje. O primeiro colocado hoje. A Buda Lesbian já ganhou 15 dólares e 84 centavos. São 7 horas e 40 minutos dessa manhã. Ontem. A primeira pessoa que ficou em primeiro lugar. Ganhou 115 dólares. Pensa, hein? Só de um setor? É... Usuários indicados. Canais. Os canais que eu sigo. Aqui, ó. Os canais que eu sigo. A Buda Lesbian, ela deixa um... Não. Aqui você faz assim, ó. Ó. Você pega e você procura os canais. Os redatores principais. Entendeu? Eu ia fazer, mas depois eu faço. Tudo bem? Mostrar como faz pra você procurar... É... Tadadadadadam! Pra você procurar seguir os canais. E você pesquisa diretamente. Mas tem umas pessoas muito top, né? As pessoas muito top aí. Que dá pra gente indicar. Depois eu vou fazer um vídeo só indicando os melhores redatores que eu acho que são os melhores, né? Cada um tem um gosto. Informação. Aqui fala sobre CPM. Olha aqui, ó. CPM. Fala sobre várias coisas. Fique por dentro de tudo que acontece na plataforma. Entendeu? Tem muitas coisas aí. O que mais? Feedback e ajuda. Aqui você... Nossa. Que legal, né? Eu lembro quando a Buda Lesse... Ela começou... Que as sugestões que nós demos e tantos amigos deram. Foi fantástico, né? Pra o crescimento dessa empresa. E aqui, configuração. Ok? Ela pode pagar pelo PayPal. Ela paga transferência bancária. Paga pelo Payoneer. Paga pelo Banco Remessa. Paga por muitos, muitos e muitas formas de pagamento. O que agora a gente vai falar? Tá. Nós vamos falar agora sobre ganho. Quanto que o Lopes ganhou, hein? Quanto que o Lopes ganhou? Eu já cheguei a ganhar 500 dólares por dia. Tá. Já cheguei a ganhar 500 dólares por dia. Mas hoje eu não ganho mais 500 dólares por dia. Ganho bem, 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 bem menos. Bem menos. Tá. Então, qual foi o... O Lopes, qual foi a pessoa que mais ganhou... Dinheiro num dia trabalhando com a Buda Lesse? A pessoa... Eu não posso falar o nome. Né? Que é um colega meu. Graças a Deus a gente faz um bom trabalho no mercado. É claro que a gente tem muitos haters. Né? Inclusive... É... Pra eu estar fazendo esses vídeos. Eles... Muitos... Grandes players do mercado. Que predominavam e dominavam o mercado. Não queriam, né? Que ninguém fizesse vídeos. Então, se você for procurar aí. Não existe ninguém que fale sobre esse tipo de segmento no mercado. Por quê? Porque são atuados. Porque é proibido. Para aí eles falarem. Porque... Hoje, diante de 200 milhões, 200 e poucas milhões de pessoas que o Brasil possui. Nós não temos aí nem mil publishers com mais de 10 milhões de seguidores. Não tem nem 500 publishers com mais de 20 milhões de seguidores. Então, o que acontece? Quanto mais entra a pessoa nesse mercado, mais o mercado ele vai... As pessoas que estão lá no topo vão diminuir. Acabam... De uma certa forma... É claro. Obrigado. Jesus. De uma certa forma, se a pessoa tem um estilo ético e princípios morais cholo. Ela acaba perdendo o mercado, né? Então, muitos proíbem. Muitos proíbem. Você fala... Lopes, e por que você faz os vídeos? Se eles proíbem? É porque eu não dependo deles. Todo mercado... Existem as pessoas que dominam o mercado. Existem as pessoas que mandam no mercado. E aí chega uma hora que ou você rompe com eles, dependendo dos princípios éticos e morais deles. E você segue sua vida. Ou você continua vivendo debaixo dos princípios éticos e morais deles, se for de acordo com a sua vida. Tá? Então, eu decidi fazer os vídeos. E vou abençoar muita e muita gente. Espero que você possa ser abençoado. Não somente pelos tutoriais que eu for ensinar, mas também por várias coisas que eu vou estar falando durante os vídeos, tá? Hoje eu falei sobre as árvores que eu plantei e que valeu a pena, porque hoje eu já estou colhendo. Uma árvore de figo, um pé de figo com menos de um metro, eu já colhi quatro figos, ó, excelente. E outras frutas aí também. Então, voltando ao assunto, eu já ganhei 500 dólares por dia, num dia só. Um colega nosso, o maior player no mercado, na época, ganhou 1.700 dólares num dia. Vamos ver quanto que dá isso? Depois eu vou fazer o fundo ao vivo aqui. Vamos lá. 1.700 dólares vezes... Hoje o dólar está 5.40. Será que é isso? Meu Deus do céu. 5.40 vezes 1.700? Deu 9.180. 9.180 reais. E quantos dias? Um dia. Lopes, é fácil ganhar isso? Se fosse fácil, todos ganhariam. Seja 100 dólares, seja 200, seja 1.000 dólares, seja quanto for. O que tem que ser feito, Lopes? Cara, três investimentos é sobremaneira importantíssimo você ter. Primeiro, investimento intelectual, que é o que eu estou lhe dando gratuitamente. Espero que você, pelo menos, curta esse vídeo, que você se inscreva neste canal, e que você comente aí, me faça perguntas, e que você recomende nosso canal, sabe? Porque, poxa vida, tem muita, muita, muita coisa para mim poder estar falando, tá? Então, investimento intelectual, que é o investimento de sabedoria, aprendendo. Investimento material, que é investimento financeiro, desembolsar dinheiro para cursos, ou para produtos, ou para serviços, tá? E investimento de tempo. Cara, se você não tiver a base desses três investimentos, nunca, nunca, você vai conseguir, nunca, você vai conseguir ser um bom profissional em qualquer área que você estiver. Você está gostando do galo? É o galo, aqui é o Carijó, que está cantando ali. Nossa casa nós temos aqui. Glória a Deus por isso, nós moramos num local aqui, como se fosse uma chacazinha. Nós temos um galo chamado Carijó, temos uma galinha chamada Fifi, temos um preá da Índia chamada Chiquinha, e tem um Pepe também. Qualquer dia você vai conhecer o Pepe. O Pepe está conosco há oito anos. O Pepe é o nosso cachorrinho. Tudo bem, então? Então, fica aqui, olha, a Bodeleza, vale a pena você trabalhar nela, tá? Se você tem grupos ou páginas, grupos ou páginas, grandes ou pequenas, entre. Tudo começa do início. Tudo começa de pouquinho. Eu garanto para você que eu, e juntamente com outras pessoas, tem uma colega nossa lá da... da... de Madrid, né? Da Itália, que eu tenho conversado muito com ela, nós temos incentivado, e tem outras pessoas também. Ontem eu estava conversando com a outra da Bélgica, um colega nosso da Bélgica, que também é brasileiro e trabalha nesse mercado. Então, cara, é importantíssimo você entender que Deus, Ele quer te abençoar. Só que muitas vezes, a preguiça, vai ter com as formigas, preguiçoso, a inveja, entendeu? Para de olhar para as coisas dos outros, começa a se dedicar mais para as suas. Então, acaba deixando a pessoa prosperar. Observe o que é bom, joga fora o que é ruim, capte o que é bom, e seja abençoado, seja próspero, e profetize isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então, fica com Deus. Um abraço. Espero que tenha te ajudado. Fica com Deus. Grande abraço.